Vamos falar da Certique. A Certique lançou um relatório novo, muito recente, mostrando os incidentes que aconteceram no mês de agosto. Então vamos lá. Incidentes do mês de agosto, olha só. Para a tristeza de muitos, que a gente sabe que existem alguns cracudos nas profundezas do chat que curtem uma desgraça de moeda, de sapo, né? Tá aí, 13.2 milhões de dólares, onde os próprios participos, a própria equipe, a própria equipe sacou e deu um golpe, sacou das multisigues em conjunto e deram um golpe. E o maluco ainda foi fazer, o anônimo, o anônimo, foi lá e fez um post no Twitter falando, não, fica, galera, fiquem tranquilos porque a gente vai reconstruir a Pepe e ela vai dar a volta por cima. Aí, desculpa, quem cai, desculpa, desculpa, mas, pô, velho, né? Por favor. E outras plataformas aí de 7.3, 5.4 e tal, né? Aqui desse lado, eles têm aí as perdas, né? No ano, durante o ano aí, um lançamento aí com exit scams. Aqui, ó, total de perdas de flash loan, total de perdas de flash loan, 261 milhões no ano, sendo março aqui uma de 206 milhões de dólares, um flash loan. Exit scam, agosto 26 milhões com exit scam, maio teve bastante também. De exploit, exploração de falhas e vulnerabilidades nos smart contracts. Total, 596 milhões, 269 mil e 69 dólares. Cadê o LockDock? É ele que curte, né? Então, muitas, muitos exploits. Somando tudo isso, apenas em agosto, 45 milhões e 869 mil e 238 dólares e um total no ano de beirano, por 3 milhões só, por 3 milhões, não chegou a 1 bilhão de dólares perdidos no universo de DeFi somente este ano. 997 milhões, 345 mil e 346 dólares, no total consolidado aqui pelo relatório da Certic, feito agora. Não fechamos o ano ainda, estamos só em agosto. Só em agosto. É um bilhão moral, não é? É um bilhão moral. Josera, bom dia! Seja bem-vindo. Eu coloquei esse link aí, esse QR Code, ele vai te levar diretamente para a imagem, tá? Vai te levar diretamente para a imagem. Se você quiser ver o tweet da Certic, eu recomendo ir neste QR Code aqui. Então, salva o QR Code, pistola o QR Code, clipe ao QR Code, snapshot o QR Code, screenshot no QR Code, print screen no QR Code, abre lá no aplicativo de fotos ou abre no celular, tá? Já deve ter batido bilhão na virada do mês. Pois é, Renan, eles devem ter fechado isso aqui, né? No dia 31. Virou o mês 3. E o que é 3 milhões de golpes na terra do Ethereum? O que são 3 milhões em golpes por lá, né? Acontece o tempo todo, é muito rápido. Então, tá lá. Os maiores Flash Loans. Teve um Flash Loan grande, agora a da Balancer, que é muito famosa. Uma das maiores. Tudo em agosto, né? Aqui estamos falando de agosto. Os Top 5 Exit Scams. Pep Coim! Pep Coim! Pois é, pois é. Aí, Top 5 Exploits. Aí é falha de segurança, né? Cipher Protocol, Rocket Swap. A gente falou delas aqui, né? E Exactly Protocol. Tá aí. Tá aí, então. Então, galera, esses números aí vocês vão achar, ó. Entra em Certic.com para mais informações. Quem quiser mais números. Eles falaram que os números aqui são aproximações, né? Falou que podem ser mudados aí com novas informações chegando no mercado. Ele falou que esses totais aqui não estão contabilizando os fundos retornados. Apenas o tamanho e volume dos hacks e flash loans e ataques e scams e tudo o que aconteceu no mês de agosto e o consolidado do ano. Os números são gigantes, tá? Os números são gigantes. É muito golpe acontecendo no mundo de DeFi. Em tudo que é protocolo. Então, assim, não tem o que se confiar. Falar, esse é melhor. Esse é melhor agora. Esse é melhor agora, tá? Porque pode ser. A gente não sabe. Esperamos que não. Mas, sem sombra de dúvidas, os hackers estão fazendo a festa. Um bilhão de dólares no ano de 2023 é muito dinheiro. É muito dinheiro, tá? Então, assim, estamos em agosto. Pode ser que a gente feche esse ano aqui num bilhão e meio. Espero que não. Porque é muita gente que perde dinheiro nisso, né? Mas, assim, se as pessoas estiverem conscientes dos riscos, cada um, cada um, cada um. Cada um decide o que faz da vida com o seu dinheiro e tal, né? Cada um, cada um. Até a próxima. Até a próxima.